Mix de açaí. Essa é a minha receitinha que eu trago para você hoje, só que uma versão econômica. Olha só, quando você vai comprar um açaí, seja aquele que você comprar para tomar na esquina, seja o portinho no supermercado, geralmente é muito caro, não é mesmo? Mas eu vou dar uma ideia muito bacana. Você pode comprar a polpa de açaí. Pois é, já vem daí, já tem no mercado a polpa de açaí. Inclusive, muitas delas, como essa aqui, ela já vem com alguns produtos dentro, como o pó do Guaraná, que é bom para você tomar antes do treino, antes de ir para a academia. Então, essa receitinha que eu trago para você hoje, um mix de açaí econômico, eu tenho certeza que você vai amar. Então, já dá aquela força para o canal, deixa teu like aí e vem comigo! Não tem segredo para fazer o nosso mix. Você vai pegar uma polpa e açaí. Essa polpa é uma polpa grande, dá para fazer dois copos desses. Estou fazendo uma polpa inteira para você ter uma noção. Mas se você não consumir tanto, você pode fazer com metade. Muitas vezes, quando eu faço de manhã, no café da manhã, eu faço exatamente com metade de uma polpa dessa. Tem algumas marcas que são menores, né? Essa marca aqui, eu não vou falar marca para não fazer propaganda, mas ela é maior. Então, eu vou colocar uma banana. Esse mix é muito bacana para você tomar antes do treino. Eu não sou especialista nessa área, mas eu também malho, né? Eu tomo sim esse mix de manhã, eu faço ele. É muito bacana para você ir para a academia. Muitas pessoas preferem colocar o mel. E você pode colocar o mel. Eu, particularmente, não gosto de mel. Então, eu vou colocar uma colherzinha não tão cheia de açúcar mascavo, que é um açúcar um pouco mais saudável. Amigão, chegou até aqui no vídeo, né? Já enfia o dedão aí, né? Manda teu comentário. E aí, você já fez esse mix dessa forma aqui? Olha só, eu vou colocar uma colher de sopa de aveia bem cheia. Se você quiser, coloca duas, três. O leite, eu te aconselho a usar um leite desnatado. Porque se você está tomando, né? Uma comida de dieta, né? Para malhar, não é interessante você comer algo muito gorduroso, né? Então, coloca um leite desnatado. Eu coloquei três colheres de sopa. Não se preocupe com a receitinha, o passo a passo, a escrita, que eu deixei aí na descrição do vídeo. Aliás, não deixe de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que sempre tem um produto que eu indico aí da Amazon, de outra empresa aí que eu indicar para você. Se você comprar por aí, sempre tem um precinho bom e você ajuda muito o canal quando você compra por aí. Aí é o seguinte, você pode parar por aqui. Mas eu vou te dar a ideia o seguinte. Se você vai malhar, por exemplo, e você quer um pouco de energia, você usa creatina, você usa a albunina ou o próprio whey. Interessante você já bater aqui junto. Aí eu vou colocar aqui uma colherzinha da albunina. Porque a creatina eu já tomei hoje, de manhã. Eu estou gravando esse vídeo agora no final da tarde, já tomei de manhã. Pronto. Essa polpa de açaí é um pouco dura, então você começa a bater no pulsar e depois você vai bater bastante com o copo de água para a gente fazer o nosso mix de açaí. Bom, gente, já bati aqui o nosso mix de açaí, né? Olha só que bacana. Aquilo que eu te falei, dá bastante. Essa quantidade aqui, dá mais ou menos quase dois copos desse. Então, se você quiser, de repente, e não quer tomar muito, você faz só comer metade da polpa e diminuir também da banana, que vai diminuir o volume. Vamos ver aqui como é que está o nosso mix. Olha só, gente. Deixa eu experimentar aqui. Gente, é muito saboroso mesmo. Se você quiser, você pode colocar a opção de mel, se você gostar um pouquinho mais doce. Eu prefiro com açúcar mascavo. Fica muito bacana. Você sente o gosto do açaí de uma forma bem mais econômica, né? Se você puder, é claro, você compra aquele açaí lá do potão que vai ficar cada... Aí você coloca duas cuias daquela de açaí também aqui que dá muito certo também. A ideia aqui vai trazer para você uma versão mais econômica, né? Porque eu tenho certeza que a polpa é bem mais barata do que o próprio açaí. Gente, essa foi mais uma dica, né? Uma receitinha simples aí, mas eu tenho certeza que foi importante para você. Que receita é como essa? Manda teu comentário aí. Não é inscrito no canal? Se inscreve. E eu te aguardo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri